É tão fácil, ok? Como você está? É em inglês. Como você diz em inglês? Eu preciso dizer em inglês? Sim, vá. Puta que pariu! Difícil pra caralho! Mas em português você precisa dizer É o mesmo, por exemplo, em inglês é tão complicado, é impossível dizer Mas você está falando em inglês muito bem Então, se você quiser dizer hello... Eu não falo inglês, eu falo muito Muito, ok, eu sei isso Mas você aprende como dizer hello, como dizer hello em português? Olá! Sim, parabéns, incrível! Bate palmas e calça! Isso é mais fácil do que o outro Ok, isso é muito bom Olá, em português diz hello, ok Mas agora nós temos outra frase Mas é tão fácil Você disse hello em inglês Você disse hello Hello, é o mesmo? Sim! Sim, não é não Olá, eu sou o outro Não é não, ok, é fácil Mas em português você precisa dizer Como você está? É fácil, olha Como... Ok? Como... Vai... Vai... Você... Você... Sim, sim, ok, bom Yay! Eu aprendi É... Não é tão difícil, ok? Vamos jogar Ok, vamos jogar Não, não, não É só minha última Ok? Por que... Por que o último jogo O primeiro jogo Não, eu vou... falar em inglês, ok? Não, você não precisa. Ah, por quê? Por que este é o seu último jogo? Ah, porque eu precisava pressar. Eu vou ter que falar aqui do Holandês. O vídeo não está downloadando no YouTube? Bom dia. Eu não sei. Eu vou dizer bom dia em inglês. Eu gostaria de aprender. Bom dia. 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 Isso é impossível. Por que? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! E aí E aí E aí E aí